Eita! Susto doida! Que horas são? Às 4h15, Togoro. Centinho, na hora de dar uns tiros. Estamos vindo aqui na G16. 24 horas aí, dá uns tiros na pura. Então atira, então atira. Você nunca atirou? Nunca. Quero ver como é a sensação de atirar. Eu já atirei. Saudades. Saudades. É pesada? A Nara vai se armar para dar o golpe, né Nara? Ah, não. Já deu o golpe sim. A Nara falou que deu o golpe em todo fundo. Não, eu pensei que ia bater. Ah, tá. Galera, são 4 horas da manhã. Tô aqui no estande de tiro. Eu tenho CR. Eu posso ser caçador, atirador e colecionador. E essa aqui é minha primeira arma, mano. Ela é Taurus Nacional. E pega a corzinha dela. Por que que eu escolhi essa arma de presente, né? Eu ganhei da G16. Essa é a arma que a gente ganhou, um patrocínio nosso. Eu escolhi essa arma. A primeira é porque ela é pequenininha, velho. Olha o tamanhinhozinho dela, velho. Olha o tamanho dela. Espera aí, deixa eu ver se tá vazio. Como ela tá nova. Bonita. Ela ainda tá enferrujada. Ela tá nova, velho. Que azul. Tá nova. Novinha e ela fica enferrujada. Então, o pão dela fica aqui, ó. Ela é pequenininha. Ó. Tá armado, ninguém viu. Ninguém viu o pão. Dá pra pôr no bolso. Ela é pequenininha, velho. O mais engraçado dela é a cor, né, mano. Imagina. O que que vocês acham da cor dela, velho? Purple. Deixa nos comunidades aí o que que você acha de três coisas. É uma cor dela. A segunda. Você é a favor ou contra o cidadão do bem. O cidadão que trabalha. O cidadão que passou no teste psicológico. O cidadão que tem uma condição de ter uma arma. Não é uma arma barata. Essa arma que tá mais ou menos uns quatro mil reais. O cidadão que tem condição de pagar um instante de tiro, né. Pra treinar, pra treinar saque, pra treinar a educação, pra treinar a destreza, né. Você é a favor, você é contra. Deixa a sua opinião, né. Então, eu tenho o CR. O CR eu posso colecionar. Eu posso atirar. E eu posso caçar com ela, né. Então, minha primeira arma é essa. Uma... Esqueci o nome dela. Mas... Acho que é... Eu esqueci o nome dela. Nesse exato momento. Ela é Taurus. É nacional. E eu queria que você deixasse a sua opinião. Tiro esportivo. Você é a favor ou contra? O cara vem no stand. Que nem esse stand aqui. É 24 horas. Eu sei que tem a possibilidade de atirar. Fuzil. Atirar de 12. Aqui são os calibres, ó. Acho que é 22. 40. 45. Rifle. 12. E por aí vai. O que que você... Qual a sua opinião? No Brasil, né. Eu tenho uma opinião formada. Sempre falo isso no canal. Eu acredito que precisa muita educação no Brasil. Muita educação. Mudar muita coisa. Pra sair distribuindo arma. É... Igual nos Estados Unidos. Que em dois dias, três dias você pode ter uma arma em casa. Eu demorei quase um ano. Pra tirar meu CR. Demorei quase um ano. Quatro, dois, três meses pra gente tirar a arma e ter ela na nossa mão. Então é dificuldade. No Brasil tem dificuldade. Não é simples. Precisa passar por vários testes. Precisa ter dinheiro. Precisa se filiar a um clube. Deixa a sua opinião se você é a favor ou contra o armamento da população. Pessoas do bem. Se você é a favor do próprio CR. O CR você pode transportar ela de casa pro estande do estande pro pra casa. Só isso. Dentro do estande e dentro de casa. Deixa o comentário. Tamo junto. E essa é a purple, mano. Nara, quer pegar na minha pistola? Sim. Eu vou. Você vai pegar nela? Sim. Eu vou atirar. Na minha pistola? Com a sua pistola. Nossa, quer pegar também na minha pistola? Naquela eu pego. Não. Não, tem duas. Qual seria a outra? É a pistola que fala? Não. Como é que fala? Aqui que fala o que? Tora. Isso eu já sei o que é. Sabugo? Não vou nem perguntar. A pergunta que eu fiz pra ela é se ela preferia a pistola de cano curto ou cano longo. É, o que você prefere? Cano curto ou cano longo? Os dois. Eita. Mentira, eu falei linda. Eu vou entender a minha mira como é que tá com a nossa... Esqueci o nome da bichinha. Como é que é o nome dela, pai? Dessa arma? É. É... G2C. G2C. Ó, pura. Pequenininha, galera. Tá sem munição. Mas ela é pequenininha, velho. É pura, eu acho. Ó, caralho. Ó, ó. Vamos testar aqui. Vamos testar. Filma aqui, nana? Vamos ver como ficou. Tá quente, hein? Tá quente, hein? Cuidado aí. Tá quente, hein? Cuidado aí. Tá quente? Você vai deixar a bala pra mim? Depois, no final de tudo. Deixando aí. Olha lá. Por que que fica quente? O que que é pista quente? É. É que eu vou atirar agora. Ela ainda tá nova a arma, tá, galera? Então a gente tá sofrendo com os dedos. Até pra pôr a munição. Então... Mais... Tá caralho com meus ouvidos Você quer atirar com a minha arma? Vou arrumar pra você Peraí, entrega outro desse Vou arrumar pra Nara Então essa é a G2C, galera A Nara pegou no meu Pequenininha Ela tá dura ainda pra caralho Mas, mano Isso tá quente Tá quente não, velho Pensei que ia estar queimando Tá muito quente não Então deixa eu arrumar aqui pra Nara Meu 9mm A Nara vai pegando minha pistola Deixa eu arrumar pra você Não é Nara Já tá? Não Segura aqui, chocou pra você Isso, sobe um pouquinho mais ela Aqui ó Boa Mas não tem bala ainda Tá, tem bala Agora você vai esticar Fechando seus olhos Quando alinhar com os três pontinhos Você vai seguir fechando o jogador Pode tirar na cabeça Tá, caralho Boa Segura Cuidado, calma, cuidado Só Você tem que pegar aqui ó Nossa Vai ser muito forte Tá com medo? Muito forte Essa dá mais pipoco que essa? Dá mais tranco? Mais tranco Por quê? Porque essa aqui é 380 O 39 é mais forte Mano, muito gostoso de tirar Vamos em noite de treinamento Madrugada de treinamento 3 carregadores Essa é a G2C 9mm Ela é uma cor purple E a gente vai fazer um treino aqui nos alvos Vamos ver o que a gente vai fazer A meta é acertar o crânio, né? Na cabeça Vamos colocar aí uns 5 metros pra frente Segura aqui, Nara A gente vai fazer o treinamento aí E agora a gente vai fazer o treinamento, né? Essa é uma ala minha Tá Tá nova ainda Você vê que ela tem elétrica bem dura Acho que o meu irmão foi Agora tá nada Gasbou, peraí Ó Esse é o mais confortável pra você, tá? Essa coroa aqui A opção ser recarregada A vez em gás A mão pode estar tanto Com o caminilador A mão tá mandando pelas gás É uma arma O que você vai fazer só nela? Assim que você pegar Estiver bem posicionada Abaixa essa trava E a boca Saiu Vem, vem, vem Veja a gente Ficar na na fora Ficar na barriga Eu acabei tirando o tranco Por isso a gente treina Por isso a gente tá aqui Pra ter mais precisão Na hora de efetuar o disparo Na hora de fazer o central Então Madrugada no treinamento Pra cima As meninas aí do canal Estão treinando E volta E fuzil Agora a gente vai atirar de fuzil Vamos colocando Vai ser mais rápido Vamos colocar um alvo novo aqui A meta é acertar a cabeça Será que a gente consegue? A gente dá mais longe do possível Quantos metros tem aqui? 10 metros 10 metros Ok, a gente segura aqui Puxa até o final, soltou Não, é pra segurar, pra pôr aqui Puxa até o final e abaixa a travinha aqui, ó Ao mesmo tempo Não sei o final Puxou aqui Pertou pra baixo Tá no gatilho já? Tá pronto Será que acertou algum? Olha, na orelha É quatro, eu errei Mas às vezes é movimentação Acertou o teu goro, parabéns O que você tá comendo, mano? Olha o café que me veio a mim Nem sabia que pedia isso Segurou custar 100 reais, né? 10 real um cafezinho Pedi uma fortuna, uma fortuna na hora Até me assustei já Galera, a Nara ganhou 200 reais, Nara Já gastou já? Não, tá aqui, ó Cadê? Mostra pra galera Ela tá rica Fala Cuidado com esse dinheiro, pai Perdeu uma nota dessa Eu nunca vi, eu nunca tinha visto Só na internet É um lobão Agora tenho nas minhas mãos O que você vai fazer com os 200 reais? Mercado amanhã, vamos? Vamos Comprar o que? Comida pra minha dieta A gente só tem ovo e tapioca Você? Eu só tenho tapioca Opa, mano Eu tenho uma esfirra de carne E quando que vai começar a dieta? Depois que eu voltar do Nordeste Vamos E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.